E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, rapaziada, eu trago pra vocês muitas novidades aí sobre Free Fire, mano Então se você curte Free Fire, velho, você gosta aí de novidades, você gosta de concept Você gosta de tudo, velho, relacionado ao Free Fire Clica nesse botão vermelho grandão aí, chamado inscreva-se E me ajuda a pegar os 1 milhão de inscritos, beleza, rapaziada? Eu conto com o seu apoio, velho, pra gente conseguir bater essa meta aí, quem sabe ano que vem E vamos também bater recorde de likes nesse vídeo Bater nossa incrível meta, que nesse vídeo vai ser de 12 likes nesse vídeo, mano E eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza, rapaziada? Então, senta no like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Bem, pessoal, e antes desse vídeo começar, velho, eu tô aqui na minha conta Mostrando pra vocês que eu recarreguei 5.600 diamantes Pra dar tudo de presentes pra vocês, velho Eu vou aqui na minha loja agora, vou aqui nos presentes e tal E vou tá entregando presente pra quem foi no link da descrição Que é a minha QBTV e lá em se inscrever, velho Eu vou tá ao vivo agora, se pá, eu já tô ao vivo E vou tá basicamente entregando presentes Ó, tem diversos presentes aqui, ó, presentes pra vocês, beleza, mano? Então, cola na minha QBTV, link aí na descrição É só ir lá, mano, que eu vou tá ao vivo e tal Pode interagir comigo também Lembrando que você precisa ser inscrito no meu canal na QBTV, beleza? E é isso, rapaziada, tamo junto É nóis, cola lá, beleza? Porque hoje tem diversos presentes na live Bem, rapaziada, e hoje eu vou mostrar pra vocês diversas ideias Diversas coisas ali relacionadas ao Free Fire, né, velho Eu vou até quitar a partida pra ver o que vai acontecer comigo, mano Já comenta aí embaixo o seu... O que você acha que vai acontecer comigo? O que você acha que vai acontecer com a minha conta, beleza? Eu realmente tô com muito medo, velho Mas eu vou fazer isso, beleza, rapaziada? Então, bora começar, mano Porque o vídeo de hoje tá muito top Bem, primeiro, né, que foi vazado ali Mais uma gameplay ali Mais um, como é, quase um trailer mesmo, né Do modo zumbi que tá chegando aí Falta, se eu não me engano, 5 dias aí Pra chegar o modo zumbi ali no Free Fire, né Aquele modo que eu já expliquei pra vocês Que vai ter zumbi nas partidas Vão ter zumbis ali atrapalhando os jogadores E realmente vai ser muito engraçado, velho Então sigam só num trailer aí Depois deixa um comentário aí Sobre o que você achou, beleza? E aí E aí E aí bem rapaziada eu tô aqui na minha conta porque eu senti a obrigação de mostrar pra vocês como que funciona essa árvore aqui ó que é basicamente a árvore pinheiro né que você planta e basicamente você ganha itens ali e tal né no vídeo de ontem eu não mostrei pra vocês porque eu não tinha diamante eu tava lá em greve né mano mas aí resolveu o problema dos quitadores e aí eu vou resolver vou comprar aqui com vocês uma arvorezinha dessa e testar como e mostrar pra vocês também como que funciona beleza aqui tem um cartão que eu nem sei pra que serve esse cupom eu vou comprar um aqui ó comprei rapaziada olha como vocês podem ver velho fica só 17 dias velho então tipo tem uma taxa de dias pra você poder ter ali essa árvore aí beleza mano eu acho que mano é eu já vi vídeos parecidos tá eu já sei mais ou menos como é que funciona você te planta a árvore e aí basicamente o pessoal até dá pra ver que você você que deu você que plantou a árvore e tal você fica tipo como se fosse um papai noel você seria tipo o papai noel deles dando presente de graça pra todo mundo velho e aí tem diamante tipo acho que é diamante ouro que são os prêmios tá mano então mano tem como você ganhar diamantes no negócio velho então rapaziada é muito insano velho bora esperar carregar aqui eu já tô aqui no lobby eu vou colocar ali ó já apareceu aí pra mim o botãozinho aí da da arvorezinha ó vou colocar porque eu tenho só 30 segundos tá é muito rápido porque é só no lobby tá rapaziada aí coloquei a árvore passei em cima é um presente de fúrios vou passar de novo aqui porque vai que eu perco o presente já vou clicar em abrir ganhei 50 moedas velho e aqui ó dá pra mim ver aí o pessoal que tá pegando tá recolhendo presentes ó geral recolhendo ó ó o tanto de gente vindo pra cá agora mano ó o tanto de gente vindo mano aí encheu encheu acabou é o prêmio máximo ali foi 5 diamantes né mano 5 diamantes velho imagina só você ganhar 5 por dia velho 5 por dia dá o que 5 vezes 3 dá 15 dá basicamente 150 diamantes por mês velho então mano é tipo como se fosse 4 reais por mês pra você ficar só jogando normal como você joga você só vai precisar recolher ali passar né e pegar essas árvores de natal aí e tal que você vai tá ganhando diversos prêmios beleza é bem interessante bem da hora bem dinâmico foi uma ideia que eu gostei bastante da galera aí eu achei até que da horinha tá mano então rapaziada comenta o que você achou beleza e é isso aí velho bem rapaziada e agora né fã nós tivemos ali o fim dos quitadores né no free fire então se você quitar das partidas daqui a pouco eu vou quitar mostrar pra vocês tudo certinho fica aí até o final beleza é beleza rapaziada se você quitar das partidas você vai perder pontos você pode ser banido vai acontecer diversas coisas com você né velho e agora a galera pronunciou ali oficialmente ali pra rapaziada ali da indonésia velho que mano quem utilizar hack velho quem utilizar softwares terceiros velho será banido do game e vai iniciar uma onda aí de banimentos velho pra quem usou quem usa mano vai iniciar uma onda de banimentos pra todo mundo que tem envolvimento ali com hack velho na indonésia já tá acontecendo isso ela pronunciou e tal logo logo vai sair mais informações e pra nós brasileiros vai ser do mesmo jeito beleza então rapaziada se você usa hack velho se você já usou mano infelizmente velho adeus pra você velho porque você vai perder sim sua conta velho usa hack velho usa hack velho é uma coisa ilegal e a galera vai tá banindo aí a rapaziada que utiliza esse software esse terceiro ali pra poder atrapalhar o jogo quebrar o jogo beleza então mano é isso aí comenta o que você achou aí beleza se você é contra os hacks também velho comenta aí hashtag contra hackers velho pra galera iniciar logo essa onda de banimentos velho eu realmente tô doido pra ver isso e tô doido pro game ficar 100% limpo beleza bem rapaziada eu tô aqui na minha conta dessa vez no telefone né porque no meu ipad não tem como né eu quitar da partida velho eu não aprendi como é que faz pra poder quitar velho não sei como é que faz isso velho até porque eu nem sabia que tinha como quitar da partida no lobby né porque você tem que quitar da partida no lobby os quitadores né utilizavam essa tática aí tá e eu vou utilizar essa mesma tática que eles utilizavam eu vi um vídeo aí no youtube de um cara que ensinou ele levou uma hate e tá certo rapaziada você tem que dar hate mesmo nessas pessoas que ensinam a usar hack que ensinam a fazer não sei o que e rapaziada tô aqui no lobby e o que que nós vamos ter que fazer clicar nesse botão de voltar aqui aí já já aparece né cuidado e tal se você desistir é vai acontecer isso isso e aquilo eu não vou ler isso aqui não velho eu só quero mesmo saber o que que vai acontecer se eu quitar e quando dá 5 segundos ali eu vou quitar e mano a gente vai ver o que vai acontecer mano se minha conta for banida velho eu vou chorar demais rapaziada apertei o botão aqui é tudo tá preto tal acho que o telefone bugou bora ver espera carregar aqui é tá carregando bem lentinho aí mano meu deus mano o que que vai acontecer com minha conta velho é mano voltei voltei pra cá agora se eu ir no meu perfil e ver como é que tá o histórico né porque esse par eu devo ter perdido uma par de pontos né bora ver histórico nossa mano meu deus menos 43 velho caramba aí escolheu com a gente viu mas apesar da mano pelo menos a gente já sabe o que que acontece com essas pessoas que vão que tal aparece ali né e tal as palavras aí né abandonou né como eu abandonei uma ranqueada tinha abandonada casual ali e tal porque eu tava gravando um trechinho é eu não perdi nada mas como eu abandonei uma partida ranqueada velho eu acabei perdendo aí muitos pontos velho e muitas pessoas também falam né que se você quitar diversas vezes você pode até perder sua conta velho ou ser banido do free fire velho então é isso rapaziada comigo o que você achou beleza e é nóis bem rapaziada e também vai ter as novas recompensas ali no torneio de guildas né velho mano vou falar logo aqui né vou tá lendo pra vocês aqui sobre os tops né a questão de você ficar em top e tal quando você vai ganhar top 1 você vai tirar 10 tíquetes ali de diamante 50 tíquetes de sorte roiá de ouro e tal e 8 mil de ouro velho se você ficar no top 1 beleza no top 2 ao top 5 você vai tirar 5 tíquetes ali de diamante 25 de ouro 5 mil de ouro velho se você ficar no top 6 ao top 10 você vai tirar 3 tíquetes agora né de diamante e tal 5 tíquetes de ouro e 2 mil de ouro velho se você ficar no top 11 ao top 20 você vai tirar apenas tíquetes de ouro né são 5 tíquetes ali E vai tirar 2 mil de ouro, véi Então vai tá premiando, a galera vai tá dando ali Esses prêmios, tá? Pra quem ali tem guilda e tal E quem vai participar desse torneio de guilda, né? Então é isso aí, mano, comenta o que você achou dessas recompensas São recompensas ali grátis, beleza? Então é isso aí e é nóis Então, pessoal, esse foi mais um vídeo Eu espero mesmo que você tenha gostado de coração Não esquece, véi, de deixar seu dedo no like E inscreva-se no canal pra me ajudar a chegar no mais rápido possível A marca aí dos 1 milhão de inscritos, né? Quem sabe ano que vem Então me ajuda aí, véi Clica nesse botão vermelho, botãozão gigante Lembrando que eu vou tá ao vivo agora também Clica no link da descrição, vai lá me ver, beleza? Que eu vou tá jogando Free Fire com vocês E dando ali presentes, beleza? Pra todo mundo aí colar na live e tal Fazer sorteios e tal Então é isso aí, mano, tamo junto É nóis, rapaziada, valeus Valeus e... God bless också, é isso aí Vamos lá! Bye! 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 Ráp CHARLES BANowany! Obrigado.